A principal dica é a frase que eu sempre falo, vou ser repetitiva, mas não é porque eu não tenho mais o que falar, é porque eu tenho esperança de que na repetição vocês vão ouvir o que eu tenho a dizer. A gente se descobre no movimento. A vida, ela não é algo que possa ser vivida na teoria. O que eu quero dizer com isso? As pessoas ficam sentadas pensando, ah, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E se, ah, mas e se... Gente, não dá. Você não resolve o que é que você vai fazer sentado numa cadeira, refletindo sobre os possíveis cenários na sua vida. Se você não partir realmente para a ação, você não consegue construir nada. Então, por mais que você não tenha as condições perfeitas, se você não se colocar no movimento, você nunca vai se descobrir, nunca vai descobrir o que você gosta de fazer, nunca vai descobrir no que você é bom, qual é a sua habilidade única. E eu falo muito isso para as pessoas quando elas começam na parte do início, da concepção do posicionamento online, que é a parte da linha editorial, do desenho da persona. Todas essas atividades são muito abstratas. E as pessoas, às vezes, travam no nome do produto, Ju. O nome do produto. No desenho da persona. Amore, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai desenhar a sua linha editorial um milhão de vezes ao longo da sua vida. Você vai desenhar um milhão de personas. Só desenha uma e vai. Obrigada, Pri. Obrigada. Vai, vai. Ah, eu não sei se eu sei lançar alguém. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, fazer uma lista de tudo que você precisa aprender. E aí, você vai começar a ticar um por um. E depois, você vai fechar com um especialista e vai lá e vai lançar ele. Não vai ser perfeito. Não vai ser... Gente, eu nunca fiz um lançamento perfeito até hoje. Não sei se isso vai ser bom ou ruim para você. É tudo mentira, gente. Não. Lançamento perfeito, ele não existe. Não, sempre tem os contratempos. Não, sempre tem. É verdade. Você precisa... E você precisa sempre apertar parafusos de um para o outro. O que você faz? Você lança e depois você lança de novo, melhora. Lança de novo, melhora. Lança de novo, melhora. Se você ficar nessa coisa de... Ah, meu Deus, agora eu comprei o curso tal. Eu vou fazer seis em sete. Eu já fico com a expectativa que o meu primeiro lançamento seja um seis em sete. Eu fico com a expectativa que o meu especialista, ele vai ser o cavalo... Sabe o príncipe no cavalo branco? Ele vai ser aquele cara que ama produzir conteúdo. Ele vai se dar super bem comigo. A gente quase não vai brigar. Cara, você vai ser um eterno frustrado. Por quê? Quando você for para o movimento, você vai entender que esse mundo ideal, ele não existe. Que você vai ter que construir em cima dessas amarguras que fazem parte da jornada. Então, a gente vai se descobrindo no movimento. Quando você acha que gosta de uma coisa na teoria, quando você vai para o mundo prático, as chances são que você vai mudar. Você vai falar, nossa, não é que eu não gosto disso tanto assim? Eu odeio! Exato! E aí, o que você faz? Não acabou o mundo. Você muda de ideia. Acho que é isso, sabe? As pessoas precisam ficar mais confortáveis com mudar de ideia, com ir para o movimento, com dar errado. Precisa aprender a tomar gosto pelos erros, tomar gosto pelo processo de melhoria contínua. Acho que a maior dica que eu posso dar é saia do lugar. É perfeito. O quanto antes. Porque eu falo para as pessoas, gente, não é um casamento que é para a vida toda, dá para mudar depois. Você não precisa ficar, tipo, não é uma decisão tão difícil assim de ser tomada. E cada lançamento é que nem se fosse uma joia. Você vai lapidando, cada lançamento você vai descobrindo uma coisa, mudando e aperfeiçoando ele.